Combate ao tráfico! Tem que prende acusados de integrar quadrilha de tráfico de drogas em Arapiraca e União dos Palmares. O grupo escondia craque em bichinhos de pelúcia. Ele botava em bichinho de pelúcia. Aí, Arão descobriu tudo. Vamos lá, Arão. Vai, meu filho, vai. A operação de combate ao tráfico de drogas foi realizada em dois municípios alagoanos. Arapiraca e União dos Palmares. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida. Olha, foram 9,53 kg de maconha, 1,350 kg de craque, uma pistola Taurus e 20 munições do mesmo calibre, uma balança de precisão. Todo esse material foi em Arapiraca. Já em União dos Palmares, a polícia civil conseguiu tirar 40 kg da droga da maconha. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o coordenador da DEIC, o delegado Mário Jorge, que vai nos explicar. Delegado, há quanto tempo vocês vêm investigando essa quadrilha? Veja só, a DEIC vem investigando essa organização criminosa há aproximadamente três meses. Nós recebemos a missão aí do nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Lima Júnior, do delegado-geral doutor Paulo Serqueira, de dar continuidade às investigações em cima, focar no crime organizado, tráfico de drogas e combate a essas organizações criminosas que, inclusive, praticam vários crimes de homicídio, como é o caso dessa organização criminosa, chefiada pelo Jonatas Felipe. Onde em Arapiraca, inclusive, eles estão envolvidos em vários homicídios. Inclusive, tem mandado de prisão em desfavor de parte dessa Orcrim, envolvidos em homicídios. Na segunda-feira desta semana, o Jonatas Felipe veio trazer uma parte da droga com aproximadamente quatro quilos e se encontrava também com uma quantia de aproximadamente dezenove mil reais e um quebrado em espécie, quando foi abordado e foi preso. Diante dessa prisão, a gente antecipou a operação e na manhã da terça-feira iniciamos os cumprimentos em alguns locais onde a gente tinha informação de que estaria droga. Prendemos primeiro um pessoal em Arapiraca com um pouco mais de dez quilos e um quilo e trezentos e cinquenta de craque. Fomos à União dos Palmares, prendemos mais um indivíduo e aprendemos quarenta quilos de droga, tá certo? Então, ao todo, foram cinquenta quilos de maconha e um quilo e trezentos e cinquenta de craque, certo? Uma pistola, vinte munições intactas, dinheiro e a prisão de seis indivíduos. Tem um fato interessante que a gente viu nas imagens do material prendido que são ursos de pelúcia, né? Para que esse material era utilizado? Veja bem, eles utilizavam ali para esconder principalmente o craque. O craque que a quantidade pequena rende mais em termos financeiros, então eles partiam aquilo ali e distribuíam dentro dos ursinhos para, inclusive, dificultar qualquer busca por parte da polícia. Como é o nome do senhor? Severino. Sr. Severino, qual é a sua participação nessa história? Rapaz, eu sou indocente, eu não tenho nada de droga, só que eu estava na hora, no momento errado. Só que eu tenho que declarar. Nesse local que o senhor foi pego, né, o que foi encontrado? Foi uma mala que, na hora que foi aberta, tem um bocado de maconha lá e outras coisas lá que eu não... É uma residência ou o senhor estava tomando conta disso? Isso, era uma residência. Eu não estava tomando conta, eu estava com a esposa de um dos cidadãos aí, que ele ia passar pelo fórum, por um negócio de uma audiência de casa de custódia. Aí eu estava aguardando ela para a gente, para trazer ela para aqui, para o fórum. Aí foi quando aconteceu, o policiamento chegou e eu estava lá. João Zuebento da Silva, 45 anos, que foi preso já em outra cidade, em União dos Palmares. João Zuebento da Silva, 45 anos, que foi preso já em outra cidade, em União dos Palmares. Você integra essa mesma organização criminosa? Jonathan, alguma coisa a falar agora, nesse momento? Não, senhor, eu tenho nada a declarar, não, senhor. Você é o líder da organização? Não, nem conheço esse pessoal, eu tenho nada a declarar, não, senhor. Mas tem uma dessas pessoas que é sua companheira, né, senhor? Aqui não veio, inclusive, né, que passou mal. Não tenho nada a declarar, não, senhor. Na casa que ela foi detida, também foi encontrada abaixo do material. Então, sim, esse é não, senhor. Como é o teu nome? Mariana Paula Barbosa Vieira. Mariana Paula Barbosa Vieira, 24 anos, ela que foi presa em Arapiraca, né, e que, segundo informações da delegacia, integra essa organização criminosa. Sei não, moço, nada não. Você foi presa em que situação? Rapaz, estava numa hora errada, né? Não é nada meu, não tenho nada para falar, não. No momento que o pessoal fez essa abordagem lá no local errado, que você está dizendo, foi encontrada? Foi encontrada a mala, né, moço? Você estava no mesmo momento com o Severino, você, mas alguém? Não, eu e a esposa dele só. A gente vai falar, então, com a Ramona Rayona Santos de Souza, um nome bastante diferente. Qual é a tua participação nessa história toda? Tenho nada a dizer, senhor. E foi pega em que situação? Você estava também no momento que o pessoal localizou? Não, não, não. O problema foi que eu vi um disparo, e aí eu corri para pegar minhas filhas, entendeu? Aí a minha filha estava próxima à residência dela, aí eu fiquei fora, porque é o trabalho do rapaz, e fazer o trabalho dele. E aí depois entrei para dentro, e levei até a minha residência. E aí E aí Obrigado.